Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as informações do Governo Federal. A Comissão Especial do Senado aprovou em sessão nesta quinta-feira o relatório que recomenda o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Salve, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O relatório do senador Antônio Anastasia foi aprovado pelo placar de 14 votos favoráveis e 5 contrários. Neste relatório, o senador Antônio Anastasia afirma que a presidenta Dilma Rousseff cometeu um atentado à Constituição ao decretar, ao assinar três decretos sem autorização do Congresso Nacional, decretos orçamentários e também ao praticar as chamadas pedaladas fiscais, que é o atraso no pagamento de recursos à União pelos bancos públicos, isso considerando a execução de despesas. O próximo passo agora é a votação deste relatório no plenário do Senado Federal, o que está previsto para ocorrer na semana que vem, começar na terça-feira e terminar na quarta-feira, já que essa sessão no plenário do Senado está prevista para durar mais de 20 horas. Caso a maioria simples dos senadores que estiverem no plenário durante a votação votarem a favor do relatório do senador Antônio Anastasia, a presidenta afastada Dilma Rousseff segue para o julgamento final no Senado. Todo esse processo no plenário do Senado Federal vai ser coordenado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O julgamento final da presidenta afastada Dilma Rousseff, caso o processo de impedimento chegue nesta etapa, está previsto para ocorrer no fim deste mês. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Laçalvia, pelas informações ao vivo. Para tentar evitar a propagação das queimadas, que aumentam nessa época do ano, o Ministério do Meio Ambiente lançou a campanha Fogo no Mato, Prejuízo de Fato. A intenção é evitar os efeitos desastrosos das queimadas para o meio ambiente e a população. As queimadas no Brasil bateram recorde no mês de julho. Segundo o INPE, foram 42.881 focos de incêndio no país de janeiro a julho, 57% mais do que no mesmo período em 2015. Para reduzir o número de queimadas, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma campanha nacional de prevenção aos incêndios. Estamos fiscalizando queimadas criminosas e, principalmente, orientando os produtores rurais no preparo da terra, utilizando as melhores práticas. Então, o ideal é que, antes de lidar com fogo, o produtor procure orientação nos órgãos ambientais do seu município. Se autorizado, o acero deve ser feito. Evite acender fogueiras, soltar balões, jogar pontas de cigarro acesas e fazer queimadas, por menores que sejam. Para o governo, a prevenção dos incêndios é prioridade, principalmente nesse momento tão crítico e emergencial. A campanha de evitar o incêndio é muito importante, porque nós estamos num momento muito seco, com ventos fortes, temperaturas elevadas, umidade do ar baixa. Então, qualquer faísca, qualquer fogo, ele tem a perspectiva, tem uma possibilidade muito grande de se tornar um incêndio florestal que tenha um impacto negativo muito grande. Também será ampliado o número de brigadas formadas por índios para o combate aos incêndios florestais nas reservas indígenas. Hoje, as terras indígenas contam com aproximadamente, são aproximadamente 10% do território brasileiro. Então, é uma área extremamente importante para ser protegidas. Estamos planejando ampliar em algumas das terras indígenas que nós já tínhamos o ano passado, brigadas, mais precisamente no estado de Roraima, no Pará, Maranhão e Bahia. Quem perder os documentos ou algum objeto durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos poderá contar com o serviço de achados e perdidos dos Correios. Entre os meses de agosto e setembro, a empresa vai oferecer um serviço diferenciado para os turistas em agências do Rio de Janeiro e das cidades onde serão realizadas as partidas de futebol. Manaus, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Para saber se um documento ou objeto perdido foi encontrado nestas cidades, basta contatar o call center dos Correios, pelo telefone que aparece aí na sua tela, que é o 3004-2016. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, visitou hoje a Casa Brasil, no Rio de Janeiro. Para ele, os encontros de negócios promovidos pelo governo dentro deste espaço vão fortalecer as exportações e parcerias com o setor privado. Segundo Padilha, essas são ações essenciais para garantir a retomada da economia do país. O Brasil tem dois caminhos para nós sairmos do desemprego e da crise. Nós temos que ter, um, exportações. Dois, nós temos que ter capacidade de captar recursos de parcerias ou para parcerias com o setor privado. E a Apex, no que diz respeito às exportações, tem um papel fundamental. E estas reuniões, esses encontros, esta exposição, esta oferta ao mercado internacional, por certo, vai contribuir muito para que nós tenhamos menos desempregados amanhã e venhamos a ter a superação da crise com mais brevidade. E uma das atrações da Casa Brasil, onde o ministro Eliseu Padilha esteve hoje, é um estande dos Correios. A repórter Luana Karen mostra para a gente. Olá, aqui na Casa Brasil, o público vai ter várias oportunidades de interação nos estandes. Eu vou apresentar uma dessas oportunidades para vocês, nesse estande aqui, que é apresentado pelos Correios e pelo governo federal. Ele traz aqui um mapa gigante do Brasil, com todas as capitais do país. E ao escolher uma dessas capitais, desses estados, por exemplo, aqui o Mato Grosso do Sul, ele traz informações, imagens sobre como foi o tour da tocha lá no Mato Grosso do Sul e também intercaladas com imagens da região, com imagens do estado. A gente vê aí a tocha passando dentro d'água, nas grutas da região. E o mapa interativo que reúne imagens e informações de todos os estados e do Distrito Federal para mostrar como é que foi esse passeio da tocha por lá. Então, o público, a pessoa quando vier aqui na Casa Brasil, no pavilhão 2, no estande do Correios e do governo federal, vai poder participar aqui, conhecendo mais um pouco sobre como é que foi a passagem da tocha olímpica por todo o país. Vamos escolher mais uma cidade? Vamos escolher o Distrito Federal, Brasília, Minha Terra Natal para ver como é que foi esse passeio. Então, basta chegar pertinho, colocar aqui e ele já mostra como é que foi a passagem da tocha em Brasília. Gente, lembrando que o acesso à Casa Brasil é gratuito, a casa abre ao público em geral a partir de sexta-feira, vai funcionar de 10 da manhã às 8 da noite. A expectativa é de que pelo menos 10 mil pessoas passem aqui todos os dias. A Casa Brasil vai estar aberta durante 45 dias. Então, acabou a Olimpíada, ela continua aberta para aguardar as Paralimpíadas e vai ficar aberta até o dia 18 de setembro, fim das Paralimpíadas. Venham conhecer porque vale muito a pena. Do Rio de Janeiro, Luana Karen. E vamos ver por onde a chama olímpica já passou hoje no Rio de Janeiro. A tocha levou muita gente à Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. O surfista Rico de Souza, considerado embaixador do esporte no Brasil, conduziu o fogo olímpico em cima de uma prancha. Toda a família dele foi prestigiar. Só para lembrar, o surf deve estrear como esporte olímpico nos Jogos de Tóquio em 2020. Depois de pegar uma praia, a tocha seguiu por bairros das zonas oeste e norte da cidade. À noite, o símbolo olímpico vai da Gávea à Copacabana. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.